E quase 2 milhões de dólares vão ser investidos pelo governo federal em pesquisas conjuntas com a Universidade do Texas, nos Estados Unidos, para desenvolver uma vacina contra o Zika vírus. A parceria envolve técnicos do Instituto Evandro Chagas, ligado ao Ministério da Saúde, e a previsão é que a vacina seja desenvolvida no prazo de um a dois anos. 1 milhão e 900 mil dólares serão investidos nos próximos cinco anos para desenvolver a vacina contra o vírus Zika, que segundo o Ministério da Saúde é a causa do recente surto de microcefalia no Brasil. A vacina nós queremos que ela seja desenvolvida o mais rapidamente possível. Feito isso daí, nós vamos fazer os testes humanos. Esse caso é tão urgente que nós estamos pedindo a presença do FDA americano, que é a agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos, para junto com a nossa Anvisa aqui, que faz o mesmo papel, a gente estabelecer um protocolo para não saltar etapas, mas para agilizar, para não ter nenhum trave burocrático, nem da nossa parte, nem da parte americana. Então, se tudo correr bem, não houver obstáculos e tudo mais dentro do previsto, digamos que mais uns dois anos a gente poderia ter a vacina. A Universidade do Texas foi escolhida por ser considerada o centro mundial mais reconhecido em pesquisas com arbovírus. O estudo será conduzido por pesquisadores do Instituto Evandro Chagas, do Pará. Devido à emergência da situação, praticamente todas as Américas, mas particularmente no nosso país, houve um acordo entre os participantes, os pesquisadores que vão estar envolvidos do lado brasileiro e do lado americano, para a simultaneidade desses testes pré-clínicos, o que vai acelerar, vamos ganhar pelo menos uns três a seis meses nesse processo. O ministro também anunciou que ainda nesta semana, 15 técnicos do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos estarão no Brasil para aprofundar os estudos sobre a relação entre o Zika e a microcefalia. Já na semana que vem, acontece um seminário internacional para debater as novas tecnologias de combate ao Aedes aegypti. E nos dias 23 e 24 deste mês, a diretora-geral da Organização Mundial de Saúde, Margareth Chan, estará no Brasil para acompanhar as ações de combate ao mosquito.